e aí e abre os braços pede para alguém se aproximar estica para o DG arrumou já olhou para área DG levantou subiu Matheus Carlinhos ali né não conseguiu fazer o cabeceira da forma que ele gostaria você vê não América tinha doa Lolo a Patrick né com a entrada agora em busca do empate Paulinho busca jogada aqui pela ponta direita pedalou não passa não passa nada nenhum pode o DG fecha a porta ficando bem Botafogo contratou Carlos Alberto para essa função Carlos Eduardo perdão não Carlos Alberto né o Carlos Eduardo Carlos Eduardo ele jogou ele joga bem sai bem da marcação bate bem na bola e tá fazendo mais uma jogada aí olha a abertura com o DG chegou fez o cruzamento a bola na área brigou 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 abrindo espaço Juninho no levantamento muito aberto DG dominou bateu para o gol ela fica nas mãos do Saulo o Lucas Fernandes tem o DG um pouco mais atrás a marcação é do Mariano Zanatti volta para ajudar a composição defensiva do Carlos aqui pelo lado direito passou o DG esse segundo tempo Botafogo atrás o marcador com contra do Paulo Miranda com marcado pelo Adrian a 33 da primeira etapa para o esporte um para o Botafogo Juninho pé direito boa bola na ponta na subida e o Arana toca no Hulk o Arana já foi mais a frente vem coloca essa bola na área DG morte parcial jogo e na disputa o cara que não perdia nunca começou a perder um monte de pênalti aí o Rafael é o primeiro imagina se tivesse é o terceiro pelo a bola para o Igor Boulos a bola de novo com o DG tem cruzamento na direção de uma cena ele bate de primeira GOOOOOOOL a gente disso eram sete jogos sem o Gesente vencer o Volta Redonda e aqui vem chegando de novo o Gesente cruzamento do Brenton buscando isso a bola passou por ele a gente não entrega a bola não limpa, não devolve a bola não devolve a bola DG, bota e para o Massena desviou na marcação escanteio e o que eu vejo que eu adorei uma bomba o tal bola em derrida, não tem impedimento, está aí o Massena e defesa e aqui o Sport retoma, Cristiano tentou o Davidson, o Davidson continua brigando, mas conseguiu afastar bem o DG o primeiro tempo, apesar dos goleiros não terem trabalhado, de muita velocidade, de muita marcação deu galo se fecha, falta espaço, com paciência, vai tocando o Botafogo DG passe pro meio a sua linha de marcação Lucas Mezenga faz o passe com o DG chama participação do Paulinho atenta náutico vai trabalhando a equipe Alguibra pressionado ali na ponta bola volta pra equipe do Botafogo manda seguir José Washington vai trabalhando com o DG na ponta esquerda vem descendo em velocidade já pitou o árbitro se embora está valendo o segundo tempo de jogo na ilha do governador um para o Botafogo dois para o esporte o Botafogo mexeu confirmando mais uma vez as entradas do Liberato com a 14 do Enio com a 19 nas vagas do JP Galvão cinco a bola não sai da área do Botafogo Cristiano ele contra o DG melhor pro lateral do Botafogo e na sete fica bem tranquilo na partida Paulinho fez um levantamento afasta o DG na primeira trabe e na sequência completar a formação e claro é tanto no ideal do time sub-23 como pra esses jogadores também como o DG que está fazendo ótima jogada por aí o passe no meio vem chegando querendo abrir o placar aqui nos aflitos lançamento pra dentro da Araçai chegando ali o Leandro pro Bruno fazer a defesa e recomeçar já faz o passe errado DG domina e encontra o Enio é o levantamento pra dentro da área na bola parada vem chegando o Botafogo a tentativa rasgou ali o Bruno nove minutinhos nesse primeiro tempo domina Juninho ajeita mais atrás com o DG passe de pé direito ajeita mais atrás O Caminense tentando agora a reação, tentando reempatar o jogo Levantamento lá na direção da área, consegue fazer o corte A equipe do Botafogo Aí para a cobrança do cartão Do glorioso UTG Jogador que foi trazido do Resende Para topar a base Prefere recomeçar com o Isley Levanta a cabeça Andando lado, outro lado na direção do João Pedro Chegou o Douglas cortando de cabeça, recuperando para o Botafogo E agora já vai tentar encaixar o contra-ataque Já levanta a cabeça o Douglas Passa lá a frente pedindo o Paulinho O Fluminense em campo Encarando a equipe do Botafogo Nesta tarde de quinta-feira você vem com a gente Já pode fogo Tentava o passe ali para o Vinícius Serafim Volta para o Náutico William Gaúcho deixa a bola escapar Volta mais uma vez Com camisa 11 ao Virrúbio Marcação do Glorioso Pressiona com 3 Náutico tentando A bola sai em arremesso lateral Para a equipe do Náutico Segura essa bola Faz o giro por ali O Bruno Leite Vem começando o time do Botafogo Esse é o Douglas Já chamando de novo